Senta, pode, com os 157, senta, pode, com os 157 Ai 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 ai, te taquei no carro bicho Ai 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 ai, hoje bombou sinistro Ai 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 ai, te taquei no carro bicho Terererê, terererê, chama meu piro de louco, eu vou meter louco em você Terererê, terererê, chamar meu piro de louco, eu vou meter louco em você Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zunzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja Oi, cadê a diabinha aqui no bloco da Arp? Usem camisinha Vagabundo, safado Só quer que minha filha é o final de mim Fiquei maluco o que cê fez comigo O que cê fez só louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca Eu faço coitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Eu gosto do lado e você pode marcar bem Quando eu te encontrar, cê fez seu lado Essa é a Thaís da Maravilha, junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o envelheio A primeira Maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma A segunda Maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no Media Se eu te dar o que tu quiser ser trepada, rola com o coiso Com o pipim, bebê tá solta, se solta na pica louca Se eu te dar o que tu quiser ser trepada, rola com o coiso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto